Música É isso aí pessoal, estamos aqui mais uma vez com a Sakura Estou fazendo um reparo aqui na linha de combustível que tem se tornado calcanhar de Aquiles, né? Digamos assim, desde que quando eu derrubei o tanque sem querer E quebrei o... e quebrei aquele bico Então venho fazendo em todos esses mil quilômetros mais de... Quarenta mil quilômetros eu acho Não lembro, ou até mais Foi aos trinta e pouco mil, agora ela está com noventa, né? Então tem essa mangueira aqui que eu vinha colocando Só que ela resseca por causa do calor, ela endurece na verdade, né? E vai perdendo a pressão E então o que eu fiz? Tentei várias tentativas, ainda continuo tentando Tem essa outra mangueira aqui que eu vou colocar Ela é um pouco... bem mais cara E se não me engano eu já tentei dela e também não resolveu muita coisa Mas... e é claro, as abraçadeiras que a gente vai colocar Pra tirar o tanque Vamos fazer o seguinte procedimento Vamos tirar aqui Os dois parafusos E afastar o tanque Não sei se eu vou conseguir firmar tudo Mas eu vou tentar Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui Com o canhão 10 Vamos tirar os dois parafusos De maneira bem simples E levantar e afastar Aqui Eu tenho que pegar uma fris No meu caso, né? No seu caso vai ser um panho 10 também Pra tirar Esse parafusos Que aqui O meu eu perdi Mas Aqui é um É uma 10 que você vai tirar No meu caso eu tive que colocar um parafuso Tá muito barulho Tem muito movimento Mas tem que ser aqui Porque eu estou perto da loja onde eu comprei a mangueira Então qualquer problema Eu já tô aqui do lado mesmo Aqui Eu tiro a linha de combustível Não sei se dá pra ver aí no vídeo Espero que sim, né? Então eu vou afastar E pressionar o gatilho Pronto Pronto Eu levanto o toque Agora aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Eu tenho que desconectar Essas duas Esses dois conectores Espero que dê pra ver Deixa eu botar aqui Com a mão mesmo Eu pressiono E consiga Pronto Prontinho O canque já está fora Deixa eu ver Será que dá pra ver? Eixo conector Deixa eu trazer mais perto Não tem zoom Eixo conector Deixo outro conector E aqui é onde a gente pressiona pra tirar Porque se tirar daqui Aí foi o que aconteceu A avaria, né? Eu acabei quebrando Porque tirar daqui é bem difícil Então eu tentei várias tentativas Continua vazando Então o que que eu vou fazer? Eu vou Eu tenho que Essa mangueira aqui Ela já está dura Eu tenho que colocar novamente Uma outra mangueira Tem um rapaz do Mercado Livre Que recupera esse Esse conjunto Se não me engano É uns 250 reais Alguma coisa assim Eu tive o azar, né? Porque Eu quebrei justamente Se fosse na dobra Até que dava pra fazer alguma coisa melhor Mas comprei nessa parte Que aí comprometeu muito Onde quebrou Deixa eu já testar essa mangueira Vamos ver se ela vai dar certo Seja o dia muito correto Ela é dura Pra entrar Espero que dê Mas Tá difícil Entrou Aí a gente pega e gira Aqui Eu não posso Deixar o tanque no pé Porque o tanque Tá cheio de combustível E ele começa a vazar Pronto Agora eu vou Esquiando A mão de combustível Faz parte Eu vou girando Pra ele Entrando lá Se não me engano Essa mangueira vai rachando Também por um tempo Você tem que encontrar ainda Uma solução melhor Mas quanto isso Dá pra rodar em uns 10 mil quilômetros Eu acho Pelo menos Assim espero E justamente Nessa área Que ele faz Que ele expande Aí é que ele começa A danificar A mangueira Tá um pouco grande Essa Eu tenho que deixar assim Pra fora Pra ele poder Entrar ali de baixo Deixa eu ver Não Na verdade Ela vai passar Aqui assim Vira ela Pra cá Pra acompanhar Essa dobra Ele vai Assim Ligar lá Lá debaixo Do quadro Pro outro motor Pro Pra outra linha De combustível Então eu vou pegar Mais ou menos Aqui a A distância Eu vou cortar um pedaço Porque essa mangueira É cara E eu tenho que Colocar ainda Na Continuar ela Ali onde tá o bico Que a mangueira Ali também A variou Então só vou medir O tamanho dessa E Cortar Apesar de que não Apesar de que eu acho Que eu vou ter que comprar É Não vai dar Pro tamanho lá não Vou ter que comprar Mais meio metro Oh caramba Isso faz parte Agora vai a parte difícil Aproveitar essa Abraçadeira Porque ela é diferente E na hora que precisar Eu tenho ela à disposição Só arrumar ela aqui Que ela dobra Eita Só não posso me machucar com ela Beleza E aqui É o 8 Deixa eu colocar aqui em cima Coloquei o 1 em 8 Põe no quadro pra atirar Isso daqui é tudo Pra colocar Aqui eu tive que tirar Do conector original Porque não dava mais pra colocar O gatilho Agora eu tentei encaixar aqui Antes é claro Tem que colocar Colocar do jeito certo Vou colocar isso daqui pra fora Pra você poder apertar Tá? Vamos lá Tá vendo? Coloquei aqui pra eu poder Afeitar aqui assim Deixar Vou colocar o acolho Afeitar aqui Afeitar aqui Afeitar aqui Afeitar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 TÔ fraco O negócio aqui é que deixa a vida Vou tentar colocar mais ainda pra dentro porque eu não quero que eu risco disso daqui me deixar na mão que estamos a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caraca precisamos de fazer academia porque eu estou fraco demais acho que aqui já dá agora aqui também vai ficar assim Lá Então Eu prendei aqui, espero Que dê certo Que ele não me deixe na mão É isso aí galera Vamos agora, deixa eu colocar isso Eu não vou Comprar outra parte Porque essa mangueira é cara Eu tô sangrando Vou passar essa mangueira Do lado de baixo Agora como é que vocês vão ver Agora eu não sei Como eu vou mostrar pra vocês Acho que aqui dá Olha E aí Passo aqui de baixo E conecto ela Antes de eu apertar tudo Eu vou ter que ligar a moto Pra saber se vai parar de vazar Então tem que conectar Aqui Liguei a chave Tá ok, não vazou Beleza Isso aí Gravar tudo bem? Eu tava usando ali no fundo Nessa outra mangueira Caramba Mas é pouco Eu acho que eu não vou trocar agora não Vou protelar um pouquinho mais Porque aí eu tenho que comprar Mais meio metro Pra fazer essa conexão aqui Essa ligação Que essa mangueira aqui Ela Original Ela gastou Mas então é isso Agora é só montar tudo de novo Bom É isso aí Não tem pra onde correr Vazou ali Só que Tem que tirar mesmo Fazer o serviço certo Tem que tirar tudo Cuidado com a pressão de combustível Tá? Eu consegui um pedaço 0800 Um pedaço Agora vamos tirar aqui Uma 12 Sempre no sentido anti-horário, tá? Sempre pra soltar é anti-horário Agora tem que soltar Essa peça aqui Que é o canhão 8 Essa peça aqui Olha só a mangueira Como é que vai ficando Ela vai espremendo aqui Vai degastando Essa mangueirinha aqui Que precisava mesmo Só não achei dela ainda É, mas também não procurei Em muitos lugares Relaxa mesmo Aqui é 8 Aqui é Aliás Aqui é 8 Ali Da braçadeira 6 Segura o parafuso Para ele não cair lá E perder Se perder Meu amigo Tira Só dois parafusos Aqui é o seguinte Onde é que eu vou deixar essa câmera Será que Assim vocês conseguem ver? Espero que sim Acho que não vai ter nada Ok? Ela Ela tem um ganchinho ali Vou tirar o terminal aqui Caramba Tá me atrapalhando Venha Calma 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 Eu já atingi Deixa eu tirar Não coloque a mão aqui Se caso esteja quente Tá? O motor meu já tá pronto Sai Pronto Sai É o seguinte Ele tem um conector Que vai aqui Que eu apenas peguei E pressionei ele Para baixo Esse conector Que eu estou segurando aqui Tá vendo? E tem esta outra mangueira Que ela vai encaixar daqui Essa brisinha aqui É chato Pra caramba Uma vez Eu tirei Deu trabalho pra colocar Aí tive que tirar de novo Aí deixei ela solta Porque isso daqui É só retorno Ele não pega pressão nenhuma Então Eu deixei ele solto Ok? Agora aqui é o seguinte Tem que tirar aqui Esse parafuso aqui Que aqui é o bico injetor Tirar esse parafuso E trocar essa mangueira E essa mangueira Pelo tempo de uso dela E por ficar Ela ficou gastando Olha aqui essa outra Como é que tá? Ela vai gastando Conforme a trepidação Aí ela pode vazar Olha aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ópa! Nena Standing Nena 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 Nen名 Beleza Para a produção E Uma coisa que eu tenho que fazer de novo É tirar Tirar a bomba ali Esgotar todo o combustível E tirar a água que fica dentro do canto Isso é uma das causas De falhamento Ainda mais com álcool a 27% Então acende a luz FI Faz a moto falhar E você nunca acha Porque você tem que abrir e tirar A P da água que fica dentro do canto Para bons entendedores Meia palavra basta A mangueira já está Não está tão dura assim Mas já perdeu a flexibilidade Então O que eu farei Eu vou aproveitar essa mangueira Eu não vou usar ela toda Porque eu só preciso de um pedaço Mais ou menos aqui É suficiente Este pedaço aqui é suficiente E essa mangueira é dura Caraca É dura Vou botar um pedacinho Só para abrir Aí eu corto o resto De pouquinho em pouquinho Já Abriu mais Eu não tenho faquinha Só falta mais um pedaço Pronto Essa mangueira ficar de reserva Eu vou usar esta Agora eu coloco a braçadeira A braçadeira é essa pontinha para cima Para eu poder vir aqui depois E apertar quando precisar Você tem que pensar em tudo isso Quero dar aula de mecânica para vocês Mas eu tenho que estruturar a aula Sabe Eu não estou trabalhando formalmente Então Tenho que Captar recursos Para poder fazer isso Mas quem sabe Isso daí sai da promessa E vira na prática Com a ajuda de vocês também Para ver o vídeo Compartilhar Isso daí me ajuda em muito Eles não tem noção O quanto me ajuda É por isso que ainda continuo Que eu consigo continuar Agora eu vou segurar Com o dedo aqui embaixo Para ela não Que ela está solta Então eu consegui apertar um pouco E ela fica fixa Cuidado Porque ali é plástico Ali é plástico E se você forçar muito Dependendo do jeito Quebra Se quebrar o bico injetor Já era Aí você tem que comprar lá Na Hillsong Source Importar esse bico injetor Ou pegar esse bico Levar em uma loja de peças E pedir um compatível Ok? É assim que você faz Com todas as peças na mão E também você não precisa Apertar tirando o sangue Tá? Você vai apertando Tá bom? Você aperta com a mão Que você não é boa Se você é destro Aperta para a esquerda Para você ter uma noção Ela vai tentando Enquanto você vai apertando Ela vai tentando entortar E é plástico Muito cuidado Tá? Vai virar um desastre Tá bom? Ai, minhas costas Agora vai a última abraçadeira Aqui E também aqui para cima Só vai encostar aqui Porque ela está muito trouxa E apoiar aqui no motor Óbvio, né? Tem que Capitar os recursos Que estão disponíveis Para mim Agora eu pego aqui Esse bico Ixi, peguei demais E agora eu Coloco aqui Duro que isso daqui é plástico Cuidado Muito cuidado Tá duro Tá aí Pronto Tem que soltar mais Aí Entrou Agora é só apertar Pronto Deu aperto Ok Agora colocar Essa válvula aqui Lembra do espaço De vocagem Deixar ela Entre aqui Entendo Entre Colocar o terminal aqui Colocar a mangueira Lá de baixo Pronto Mangueira encaixou Ok Só eu montar aqui De novo Deixa eu passar a câmera Para cá Acho que vai ser melhor É Isso aí Cabe Agora Antes Deixar aqui Essa mangueira Daqui em cima Entre os dois É P112 L12 Vamos ter Os canhão 8 6 8 10 E ter L L8 L10 L12 Sobrevivência Além de Além de As ferramentas Né Além doze Alicate universal Alicate de corte Alicate de pressão E E a chave 24 Na verdade Ela é 23 24 e 22 Para regular E a 14 Tem uma 12 Combinada 10 Combinada 8 Combinada Já falei isso Em outros vídeos Então Você que é fã do canal Você já Conhece Agora eu vou Botar o tanque Colocar aqui E eu vou ligar a moto Antes de finalizar Para saber se está ok Opa Vai não Está batendo ponto Está batendo ponto Acabou o vazamento Por segurança Quando você Estiver mexendo Na linha de combustível Use sempre Óculos de proteção Tá Pelo amor de Deus Vai que isso daqui Escapa Aí vaza Gasolina No seu olho Então Sempre use Óculos de proteção Faça o que eu Faça Como é que é É Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Ok Beleza Essa mangueira Ficou muito grande Ficou muito grande O que mais Vai ficar assim Vai ficar assim Até quando Eu não sei Ficar cheio aqui Ficar cheio do outro lado Só colocar os dois Parafus aqui Pronto Zerou Muito obrigado Pela sua atenção Curta o canal Compartilhe E Tem o meu blog Também que eu estou lançando Metalomega.com Que está Já estou comprando Em um domínio Metalomega.com.br E também estou Em parceria Com um amigo Com uma Uma oficina Aqui em Brasília É o Yelton Um rapaz Já era para eu estar Trabalhando com ele Na oficina que ele abriu No recanto das Emas Não deu Infelizmente Para ir Porque eu estou fazendo curso Durante o dia Mas ele vai mexer com as motos Ele trabalha No meu padrão Ele tem conhecimento técnico E tem ferramental Que é o mais importante Eu não tenho ferramental Impropriado Ele tem Esperar o caminhão Passar Oh barulheira Então tem as mangueiras Aqui que eu vou guardar Tem as abraçadeiras Cadê o outro? As abraçadeiras Que eu vou guardar Esse barulho Tem um outro amigo Que eu estou Com uma parceria também A gente tem um grupo No Whatsapp Que a Sintesco Online Assistência Técnica Entra lá Procura lá Deixar Grupo Do Whatsapp Tem nível nacional Tem em Brasília também E eu tenho uma outra parceria Com um amigo Que ele vende produtos Para emagrecimento Dá resultado Em até 8 semanas Você não vai emagrecer Por causa do produto Você vai emagrecer Por causa da técnica Além de emagrecimento Também tem questão De ganho de massa muscular É uma coisa que eu estou precisando Porque eu já estou Barrigudinho A barriga está crescendo Eu quero Cuidar aí da saúde E definir Definir um pouco o corpo Eu sou um franguinho Então Vou deixar o link aí Na descrição abaixo Entra lá Verifica Faça um teste 8 dias Tá? Vai valer a pena É um produto confiável Ok? Não é hispan Não é vírus Nem nada Beleza? É o Boaforma10.com.br Entra lá Valeu? Bacana? Muito obrigado E confira também A minha loja No Mercado Livre É Uns grupos aí Que eu estou vendendo Valeu Só para ressaltar Você que está assistindo Aí esse vídeo Eu também estou aceitando Anunciantes Caso você tenha interesse O meu canal Ele tem mais de 5 mil inscritos Mais de 140 mil Visualizações mensais Canal do Youtube O blog Eu ativei ele Há duas semanas Já tem 500 acessos Tem uma página No Facebook Com mais de 4 mil Inscritos Tá? Fora as outras redes WhatsApp E tudo mais Então Estou elaborando ainda Um media kit Mas Conto aí Com a sua colaboração Para que esse trabalho Continue Beleza? Valeu Com a sua colaboração E tudo mais Com a sua colaboração E tudo mais Com a sua colaboração E tudo mais Com a sua colaboração Com a sua colaboração Com a sua colaboração